Passa! Gazi, Arthur, Pedro, go! Come on, another guys, continue! Essa novinha é terrorista, é especialista! Go! Olha o que ela faz no baile funk, Passa, amiga! Essa novinha é terrorista, é especialista! Olha o que ela faz no baile funk, Passa, amiga! Olha o que ela faz no baile funk, Passa, amiga! É muito exclusiva no México!